Helena, essa dama do Jesus passando por aqui, para mais uma aula incrível do nosso aquecimento, do Steel Frames e Mistérios. Pois é, daqui a pouco vai estar abrindo, vai estar lançando a nossa nova turma do nosso curso online. Você é minha turma 2.0, vai ser um prazer ter minha segunda turma, porque a primeira já foi maravilhosa. Como prometido, na aula passada, se você não viu a aula passada, vou até falar pra você. Não se esquece, são 20 aulas, 20 conteúdos inéditos, diferenciados, que você nunca viu aqui comigo. Então eu estou colocando exclusivamente pra você, que quer entrar no mercado do Steel Frames, seja construindo, projetando, vendendo, que seja comercializando, é pra você que quer trabalhar com o Steel Frames. E nessas aulas eu te dou todos os argumentos pra você exatamente entrar no mercado. É pra você vender obra, vender projeto, vender tudo de verdade. Na aula passada, então, se você não assistiu, depois vai lá e assiste, fechou? Sobre o que a gente falou? A gente falou sobre telhado. E anterior a essa, eu dei uma aula fenomenal, foi a melhor aula de todas, aula número 11, você vai lá. Em que eu falei sobre todas as etapas construtivas de uma obra completa de Steel Frames e como é que você explica e mostra pro cliente como é que uma obra é executada sem mesmo falar a palavra Steel Frames. Bacana, né? 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 O que é isso?